Opa, tamo de volta aqui? Olha, só mais um evento aqui, eu tô muito feliz para anunciar pra vocês que esse evento agora tem como você entrar no mapa e ganhar o item, velho, não é como os antigamente, que agora você só lá e resgatava o código Esse mapa tá bem leve, então acho que vai dar pra você jogar pro seu like, qualquer que tiver PC podre, vai dar pra você jogar bem de boa, tem essa não, tá de boa E é o seguinte, esse mapa a gente tem que responder algumas perguntas, então você segue a sequência que eu tô fazendo aí, beleza, bora lá Então enquanto isso, não esquece de deixar o like, porque isso é muito, muito importante pra divulgação do vídeo, deixa o like, bora É o seguinte, você vai entrar aqui no mapa, vai tá aí nos comentários fixados, deixa o like aí, olha só, deixa o like, ó, nos comentários fixados, mas tem que deixar o like antes de chegar nos comentários, tá brincando, vamos lá Enquanto os golpistas, aprenda como jogar aqui, vamos clicar nesse cara aqui, você pode, como saber se não é confiável, beleza? Aí ele vai falar que links não oficiais, notícias sem referência e tudo, tudo, ok, boa sorte em sua busca, obrigado, beleza Aí você pode ver que tem vários escudos no mapa, você vai ter que pegar esses escudinhos aí, são 18 escudos Antes de tudo, vamos tá pegando o primeiro escudinho aqui, ó, segue a sequência que eu tô fazendo que vai ficar bem da hora pra você Oxê, oxê, olá, 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 olá Caraca, 85 escudos, meu Deus Aí ó, realmente, ó, não ensine usar hacks, aí vai falar que eu tô de hack agora, Roblox, pelo amor de Deus, né, você bugou o jogo, agora tá bugado Eu vou dar uma reentrada aqui pra gente ver o que que acontece, velho, eu buguei demais, meu Deus do céu, vamos lá Bom, deixa eu tentar pegar agora? Ah, agora foi, né, agora foi, né, Roblox? Vambora então, segue a sequência, já peguei o primeiro escudinho, você vai falar com essa pessoa aqui Você sempre vai colocar que não é confiável Não importa o que ela esteja falando Sempre não é não confiável, beleza? Esse aqui é tipo um jogo de lição de moral Roblox fez esse jogo aqui pra ensinar o pessoal que é errado, né? Ó, emotes grátis, vai em... Sei lá que site é esse, enfim Você nunca deve confiar em site que não seja o próprio Roblox Você vê um aviso na sua frente Confiável, não confiável Não é confiável, beleza? Que legal, vai ter outro aqui? Não, não tem outro aqui Vou pegar os escudinhos Beleza, vamos continuar pegando os escudos Tem que pegar 18 escudos, como eu disse Tem muitos escudos, então eu vou mostrar todas as localizações dele Aqui pra você, beleza? Vamos dar uma analisada aqui Aqui mais um escudinho Aí vai ter um cara aqui pra você estar falando Por enquanto só tem um, dois, três Eu já peguei três Tá faltando um, hein? Tá faltando um, hein, doidão? Aqui, ó, vamos lá, conversa com esse cara aqui E aí, ó, tá legal Estou criando um jogo, colocando você nele agora Me vi seu nome, me usou essa grana Não, um, um, um Você nunca pode ver a sua senha de nada pra ninguém, beleza? A menos que você confie muito, muito na pessoa Pronto, completei três Agora a gente pode dar finalizado esta parte aqui Vamos lá, vai ter mais um escudinho aqui, ó Cadê, ó, mais um escudinho, bem de boa Ó, pegou o escudinho, beleza Agora vai ter este placar Só conta ser errado em breve Viu uma mensagem para Picking Plus? Nunca, você nunca deve achar que sua conta vai ser encerrada A menos que o Roblox mande e-mail pra você mesmo O próprio Roblox Beleza, vai ter outro escudinho aqui Você vai seguir bem aqui Subiu aqui em cima, beleza Aí, boa, peguei o escudinho Agora vem cá, boa Aí, vem cá Ô, ó, tem um cara aqui em cima Quem você tá fazendo aqui em cima, doidão? Roblox vai acabar Não dá pra aceitar, não dá pra acreditar O que será que vai acontecer com meus Robux? Não confiável, Roblox Acho que vai demorar muito pra acabar Acho que o mundo vai acabar primeiro que o Roblox Mas é isso, pronto Mais um carinha aqui Tem mais escudo pra lá Essa parte que eu já finalizei E esse placar também Tá, então tem mais cinco missões Vamos completar elas aqui Vamos procurar, ó Por enquanto não tem nada ali naquelas escadas Aí tem mais um escudinho Peguei o escudinho Boa Vamos procurar daqui de cima que é mais fácil Olha lá, tem um placar aqui Então vamos clicar no placar Tiggerurus que colocou Robux grátis Isso é... sim, é verdade? Não, não é confiável Nunca acredite em Robux grátis A mesma... Na verdade nunca deve acreditar, né? Mas vamos lá Aprenda sobre hacks no Roblox No nosso canal do Discord Nunca, velho Você nunca pode usar hack na sua vida Em qualquer tipo de jogo Não use que é feio Bom, completando ali Não confiável Falta mais sete, oito, nove, dez Falta três Pela minha conta, né? Acho que eu não sou tão burro assim não Pronto, peguei dez escudinhos Falta só oito agora Vamos coletar todos os escudos primeiramente Porque aí fica mais de boa Pra gente ficar tranquilaço, beleza? Boa, 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 boa Aí sobe aqui Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui Peguei Ah, tem mais um escudo ali Que eu esqueci de mostrar pra vocês Já vamos voltar lá atrás Mas vamos pegar os escudinhos Que tá aqui por enquanto Beleza, tem um aqui Peguei Aí tem mais outro aqui Beleza Oito Quatorze escudos Falta só mais quatro Aí tem um lá em cima Hum Aí vai ter outro Ah, tá, tá, tá Beleza Deixa eu só falar com esse cara aqui A gente vai completar oito missões Só vai faltar duas Inscreva-se no meu canal do YouTube Eu lhe darei alguns robux de graça Não se preocupe, você pode confiar em mim Não confiável Você nunca pode acreditar nessas coisas Boa, boa, boa Tá faltando mais um escudo Tá lá em cima Eu vou ter que ir lá de novo Eu tinha acabado de subir lá Ai, meu Deus Mas é burra, hein Vem Sobe aqui Aí pula aqui Pula aqui Pula aqui Boa Tá faltando mais um quadro Se eu não me engano Ah, tem um escudinho ali Olha que safado Onde que o escudo tá Beleza Vem aqui Pegou Agora vai ter outro aqui Pegou também Só dá uma pulada aqui Boa Aí vai ter esse carinha aqui Que tá meio do escuro Eu compro coisas de Oblox Pago com dinheiro de verdade Só me enverso Não confiável Nunca passe sua senha Pra ninguém Beleza Que legal Ok, confirmado Aí Beleza Então agora tá faltando Tá faltando um cara só Tô procurando ele Onde que ele tá Aí eu acho que é só esse placar Que tá faltando, hein É, eu acho que é ele mesmo Ó, vamos lá Tá, não confiava Aí, boa, mano Completei Ganhei a bad aqui, ó De olho nos golpes E tá aí Correto Você encontrou todas as informações Não confiáveis Fechou Boa Consegui minha primeira missão Agora a gente tem que procurar Os dois escudos que tá faltando De seis, de sete, de oito Tá faltando somente Dois escudos Esses dois escudos Pelo que eu sei Eles estão aqui, velho Cadê? Ah lá Ali mesmo, ali mesmo Tá, vamos continuar andando aqui A gente vai ter que subir Esta escada aqui E a gente vai completar Faltando dois escudinhos Boa Subindo aqui Vai tá um escudo aqui Boa, pegamos Agora vai ter outro escudinho Bem aqui Olha só Você não esperava por essa Boa Completamos Deixa eu ver É, lá, 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 lá Mais uma bad conquistada Com sucesso Mano, demais E pelo que eu vi É assim que você consegue aí Os dois itens, beleza? Pegando essas duas bad Vai ficar tudo tranquilo Você desbloqueou os dois itens Ah, beleza Eu tô de volta aqui Depois de algum tempo Eu tava pesquisando aqui E eu acabei não ganhando o item Mas eu consegui as duas bad Vamos dar uma olhada Que eu vou te explicar Mais ou menos O que que tá acontecendo, ó Esse daqui é o mapa Derrote os golpistas É o do próprio Roblox O Roblox é de mim Eu vou tá deixando os comentários Fixados aí pra você jogar Se você for ver o trailer É feito pelo próprio Roblox Tá vendo? Digital safety Aí você vai ver aqui, ó É feito pelo próprio Roblox mesmo Tá vendo? É do Roblox É feito pelo... É oficial É um evento oficial Só que o que que acontece? O Roblox não lançou Esse evento oficialmente Então não dá pra pegar ainda Mas é desse jeito Que eu mostrei no vídeo Que você vai conseguir É bem básico Eu já peguei as bad Na verdade as duas bad Que tá aqui Ah, é porque eu excluí Eu vou te ensinar uma tática Muito da hora, ó Eu tava com as duas bad Bem aqui Mas aí eu fui lá e excluí Pra você excluir a bad É só você ir nas duas bad Ó, deve estar no seu perfil também Eu vou fazer aqui Eu já vou Tá faltando uma missãozinha Vou completar a missãozinha Tá vendo, ó 9 barra 10 Não confiável Pronto, completei Aí, ó Ganhei a bad Vocês lembram que eu tava ensinando o vídeo E eu tinha ganhado a bad Agora eu ganhei a bad de novo Porque eu excluí a bad Eu vou ganhar a última bad São duas bad nesse jogo É o oficial do Roblox Boa, peguei Aí, ó Vou ganhar a bad 3, 2, 1 Ganhei Agora, por que que eu não ganhei o item Se o mapa é oficial do Roblox Já ganhei a bad? Por quê? Vamos lá Novamente, ó Vou mostrar aqui Agora as bad Elas estão brilhando Porque eu peguei ela Vamos só dar uma olhada Aí, ó Você possui o item Mas se eu for no meu avatar Você vai ver que não tá o item aqui, né? Coisa nenhuma O item não chegou no meu avatar ainda É porque a gente tá gravando muito rápido Eu preciso lançar esse vídeo muito rápido Porque já tem muita gente postando Então eu lanço rápido Pra eu tentar pegar um pouco de visualização Porque se eu demorar pra lançar Eu não pego nada Então eu tô lançando aqui Só pra você saber que é assim que pega Mas por enquanto não dá pra pegar Então não tente pegar hoje Tenta pegar amanhã Quando o evento lançar oficialmente Pro próprio Roblox Você deve estar falando Não, mas cadê o item? Qual item? Quem é? É esse shield aqui, ó Shield of the Sentinel É do próprio Roblox mesmo Tá vendo? Aí, ó Boa, daorinha Eu tô tentando em earnest Pra ver quem é o dono Não dá pra ver ainda quem é o dono Não, não lançou oficialmente Mas o mapa é feito pelo próprio Roblox É assim que você vai conseguir pegar Mas lançou tão rápido A gente tá gravando esse vídeo tão rápido E o evento não lançou oficialmente Que ainda não chegou Pra você pegar o item, beleza? Explicado mais ou menos pra você Acho que deu pra você entender Tenta amanhã, beleza? O cara é administrador do próprio Roblox Então é oficial o item Não é nada de fake É porque ainda não lançou oficialmente Não dá pra você pegar agora Mas é desse jeito que você vai ganhar Pegando essas duas badges Ou talvez não O item ainda nem lançou Nem tem como você pegar Mas esse é o mapa Talvez o Roblox vai lá e adiciona uma nova badge Ah, vocês estão achando que é desse jeito? Mas não As duas badges tá aí Mas vamos adicionar uma terceira badge Que você precisa fazer uma coisa específica no mapa E você ganha Pode ser que seja desse jeito Mas o mapa tá aí divulgado pra você Você vem aqui amanhã Dá uma conferida Se você já pegou a badge Não sabe como Ah, eu peguei a badge E agora? Não lançou ainda O que que eu faço? É simples Você vai nas duas badges E vem aqui, ó Excluir do inventário Vou até excluir do meu aqui Porque nem lançou, né? Então, enfim Posso excluir E quando lançar oficialmente Eu vou lá e tento ganhar de novo Basicamente é isso Eu sei que eu deveria estar lançando esse vídeo aqui Só quando eu tivesse como pegar o item Mas é porque Eu tenho que gravar rápido Porque muita gente já tá postando Então eu preciso postar agora É desse jeito O mapa vai tá aí Tenta vir aqui amanhã Ou mais tarde Quando o item lançar oficialmente Você vem aqui e tenta pegar, beleza? Muito obrigado que eu peguei aqui Não esquece de deixar o like Isso é muito, muito importante Fui!